Eu acho que uma das dinâmicas favoritas dos torcedores de futebol é fazer rankings, né? Ah, esse jogador tá entre os cinco melhores, aquele jogador tá entre os três melhores. E se o torcedor do Atlético parar e pensar e ver a escalação, ou pelo menos a provável escalação do time pro confronto contra o Botafogo, eu acho que ele vai conseguir fazer um ranking bem favorável ao seu meio de campo. Quando se pensa no meio de campo de Hugo Moura, que vem de uma temporada muito estável, virando um ponto de equilíbrio do time, subindo de desempenho, conseguindo melhorar em algumas questões que ele não desempenhava também. Quando se fala de Fernandinho, que é a referência que é, vindo do alto nível, do alto escalão do futebol europeu. E quando se fala de Davi Terence, que há muito tempo vem jogando muito futebol, tanto no futebol uruguaio com a camisa do Peral, quanto no futebol brasileiro com a camisa do Atlético, você tem ali a formação de hoje, um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro. Pode se falar do meio-campo do Flamengo, pode se falar do meio-campo do Palmeiras, pode se falar do meio-campo de outras equipes. Mas certamente, entre as cinco, eu acho que dá pra botar nesse meio-campo do Atlético. E eu confesso que eu tô muito empolgado pra ver esse meio-campo jogar. E muito pela proximidade dentro das quatro linhas de Terence e Fernandinho. Eu acho que esses dois caras juntos, eles podem fazer o Atlético ter uma visão um pouquinho diferente sobre sua relação com a bola, sabe? A relação com a bola do Atlético hoje, eu não considero uma relação positiva. Eu acho que é uma relação que pode melhorar e pode melhorar muito. Eu acho que é uma impressão até que o próprio Filipão tem, né? Filipão, ele sabe que o time dele é um dos times que menos fica com a bola no campeonato. E isso resulta em uma série de fatores. Isso tem vários efeitos colaterais. Por exemplo, o Atlético tem poucos momentos de respiro ao longo do jogo, porque a todo momento o adversário busca agredir o Atlético, já que ele tem a bola, né? Mas também a gente precisa entender o lado de Luiz Felipe Scolari, que ele chega num momento que ele precisa dar resultado. O Filipão chega num momento que o time vive mais um momento conturbado do que um momento promissor na temporada. Porque hoje a gente vê assim e a gente vê... Pô, tem possibilidade na Libertadores. Pô, tem possibilidade na Copa do Brasil. Pô, tem possibilidade no Campeonato Brasileiro. Mas vocês lembram como o Atlético tava quando o Filipão chegou? Era um time que produzia pouquíssimo ofensivamente. Era um time que produzia pouquíssimo em termos de resultado. Tinha muita dificuldade pra construir o caminho de uma vitória, sabe? E hoje é um Atlético entre os principais times do futebol brasileiro. Então o Atlético melhorou muito através do que podia fazer. Através do que era suficiente fazer. Através do que o time conseguia entregar em um momento mais imediato. E eu acho que o saldo é super positivo nesse quesito. O Atlético, ele tem uma característica muito forte de ser esse time de transição. O Atlético tem uma característica muito forte de aproveitar os espaços deixados pelo adversário no drible do Coelho. na transição forte do Canobio, na qualidade do Teranjo, no domínio do Pablo, sabe? Todos os jogadores que possibilitam muito o Atlético baixar as linhas e buscar uma transição rápida. O famoso contra-ataque, podemos dizer. Mas conforme o tempo vai passando, conforme outros jogadores vão chegando na equipe, e eu falo do Fernandinho, mas daqui a pouco pode ser um discurso que a gente vai utilizar também com o Marlos, existe uma demanda natural, até pelo DNA do clube, que seja um Atlético mais ofensivo. Existe uma demanda natural, até pelo DNA do clube, que seja um Atlético que lide melhor com a bola. A bola, ela pode ser um artifício que o time lida bem ou lida mal. E você pode ter 60, 70, 80, 90% de posse de bola e lida mal. Não saber o que fazer com a bola, mesmo tendo ela, não é algo positivo. Mas por isso que eu confio muito em Fernandinho Internacional. Porque quando a bola chega nesses caras, a pressão que eu tenho é que eles têm noção a cada segundo do que eles vão entregar, do que eles vão fazer. E é muito fácil você ter essa noção com o Fernandinho. Os primeiros minutos do Fernandinho com a camisa do Atlético no jogo contra o Atlético Uniense foram impressionantes para poucos. foram impressionantes para quem não acompanhava a Premier League, para quem não acompanhava o futebol europeu. Porque quem via um pouquinho assim do time de Pepe Guardiola, para mim, o melhor time do mundo nessa questão de mecanismos com a bola, porque o próprio Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, não era esse time que valorizava tanto a posse de bola. tendo o Modric, tendo o Toni Kroos, então eu não estou falando que é uma missão simples para o Atlético. Sabe? Mas o Fernandinho, dentro do contexto que ele está, dentro do cenário que ele está, é um cara que tem uma capacidade absurda de tirar o jogo da pressão. E o futebol, ele é baseado muito nisso. Perdeu, pressiona, recupera, ataca. Se o outro time demorar a recuperar essa bola do Atlético, o que significa? Que ele vai ter mais dificuldade para jogar contra a gente. E o Fernandinho entrega isso. Ah, vem pressionar? Não vai roubar a bola, irmão. Não vai roubar a bola. Eu consigo controlar a bola. Eu consigo controlar o jogo. Sabe? E o Fernandinho vai ser o cara que vai controlar a bola, vai tirar da pressão, vai pegar essa bola no pé do defensor, e vai fazer a transição mais qualificada possível. Eu ouvi um comentário muito legal no Twitter sobre o Fernandinho, falando que parece que quando o Fernandinho pega a bola, o tempo para. Isso tem um termo certo no futebol, na análise esportiva. Que é temporizar o jogo. O Fernandinho tem capacidade de temporizar o jogo. Seja numa bola longa, seja num jogo mais curto, seja pegando a bola no pé dos zagueiros, seja atuando nessa segunda zona, onde ele vai ser fundamental na parte de construção. Ou no último terço, como foi dando assistência para o Leva Cittadinho. E eu acho que o Fernandinho vai ser um cara muito importante para o Terence. O Terence, em vários momentos, ele sente falta, de outra mente criativa dentro do elenco do Atlético, e a gente não pode negar isso. O Terence, em vários momentos, ele se manda para se aproximar do atacante e não tem ninguém para criar o jogo, não no lugar dele, mas criar o jogo para ele. Porque o Terence também é um exímio finalizador. Isso faz o Terence voltar muito, isso faz o Terence sair da zona que ele rende melhor. O Terence, ele não é um segundo atacante, o Terence é um meio atacante. E quando a gente fala de um meio atacante, eu acho que a gente não pode ignorar de jeito ou maneira que ele é um meio. E eu acho que ele não pode ignorar isso. Então ele tem responsabilidades criativas e eu acho que o Terence, sempre quando volta, entrega muito. O Terence é um dos caras que, assim, eu posso falar sem medo nenhum. Enquanto o Atlético tem a bola, o Terence produz maravilhosamente bem. O Terence produz de maneira coerente, o Terence produz de maneira objetiva, o Terence produz de maneira vertical. E não é por menos que ele é o artilheiro da temporada do Atlético. Então o meio campo do Atlético, além do Gumoura, que lidera milhares de scouts em relação à recuperação de bola, de armes e tudo mais, a gente fala do melhor jogador do Atlético nesse meio campo, que é o Fernandinho. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Fernandinho, tecnicamente, que eu nem gosto muito desse termo, vocês sabem, mas tecnicamente é o jogador que mais se supera, é o jogador que mais entrega. E, cara, a gente tem o artilheiro da temporada. Então é um meio campo muito poderoso. É um meio campo que, aos poucos, eu não acho que seja de maneira imediata, mas eu acho que a gente já vai sentir um gostinho, contra o Botafogo, se realmente alguma coisa mudar. E eu acho que é um meio campo que pode mudar uma rota ali do Atlético positivamente. Para que seja um Atlético, não mais propositivo, mas que seja um Atlético mais equilibrado. porque o nível que o Atlético tem, o Atlético deveria estar muito melhor, por exemplo, no ranking de posse de bola, onde a gente só está na frente do Goiás. E ter a bola pode ser um índice de vaidade em vários momentos. Mas no campeonato brasileiro tão equilibrado, você ter a bola é, principalmente, tirar a bola do adversário. Você ter a bola é não dar chance para o adversário. E que o Atlético continue não dando chances ao adversário. Porque a gente está chegando no segundo turno. E cada resultado vai duplicar de importância. Sabe? Cada resultado vai ser muito mais relevante. Três pontos vão valer seis. Um ponto vai valer dois. E perder ponto vai ser duplamente prejudicial. Beleza? Então, expectativa enorme de ver Fernandinho interagidos.